E aí pessoal, tô trazendo mais um vídeo aqui do campeonato Agoda Shop, esse vídeo aqui já seria da final do campeonato, ontem no canal eu postei o vídeo da Clássica Tori, então quem não acompanhou ainda dá pra ver ali, e depois vem em sequência esse vídeo aqui pra ficar mais completo pra vocês estarem vendo. Infelizmente a gente não conseguiu ganhar pessoal, a gente ficou em segundo lugar novamente, esse campeonato aqui era muito importante a gente ter ganho, mas a última queda acabou que a gente morreu cedo e não conseguiu ganhar uma pontuação muito boa, todas as quedas a gente foi bem, só essa última queda aí que acabou atrapalhando a gente no campeonato. Quase foi um título pessoal, realmente a gente tava muito querendo, mas infelizmente não aconteceu, essa queda aí a gente acabou ganhando, se eu não me engano a gente ganhou uma queda e outra ficamos em segundo, só que eu vou passar só essa daqui porque quando eu posto uma vitória aqui é mais legal pra estar mostrando pra vocês, e a queda que a gente ficou em segundo lugar também não teve muito confronto, então seria ideal postar só essa daqui pra vocês. No entanto seria isso pessoal, não vou estar rolando muito aqui, espero que gostem do vídeo, tamo junto, e é nóis. Se você quiser é só pular. Por segurança eu tenho que lutear essa casa aqui, que as vezes vem de Helio. Nossa. Vocês tacaram a mão no Helio ou o Axon? Tá caro, tá caro. Tu acha que não dá pra pegar não na spray, tá? Não, não. Beleza. Vocês já viram que o PQD eu abri muito antes. Aham. Eu liguei as luci. Vou segurar o PQD. Não, eu pego outro Helio agora. Tô de bom. Cuidado, hein. Não entendo lá, não tem como chegar. Tô de veículo. Eu tô com o sensor lendário já, velho. Deu bom ali. Vou dropar. Pode dropar, é foda. Então. Tem placa roxa nessa linha. Placa roxa e muscula. É, lancheira na Tirolisa aí, ó. Não, é que peguei. Era o Helio. Nossa, mano. Placa roxa e muscula do arado na salinha, tá? Muscula do arado eu quero. E a placa roxa também. Você vai pegar, tá? Não, a placa roxa eu quero. Não, não tem aquela. Tem outra placa roxa aqui, ó. Cara, o que que esse cara do Helio tá fazendo, velho? Loucuras. O cara é ali. Eu tô com a placa roxa no arco da Esca. Vambora, mano. A gente tem 18 segundos pra seguir. Não, mas tá sem Helio. Não vai dar pra gente fazer a Cade de Rota senão, não. Ah, precisa do que só não tinha conseguido roubar. Mais um. Ele falou, vou roubar o outro. Foi aí. Quando ele tava chegando lá, ele falou, o cara pegou. Ah. Mano, alguém viu um SMT de risco? É, peloito é Sérgio. Quem? P90. Isso é, sabe. Cheguei. Aqui tem, ó. Vou pegar a skin. Pô, tem a Fennec bem aqui. Tu me mete a P90. O que é o músculo roxo? Pegaram? Ah, era verdade. Tu falou, vou pegar pra você? Aí foi, vai dar. Aqui, é traditivo. É a idade chegando, Sky. É porque tu falou que não tava gostando de Fennec, porra. Não, aqui, aqui, é porque lá eu tenho que chegar perto. Será que tem pra vocês dois? Eu tô de FHJ, Rosy. Faz a boa aqui, Xania, porra. Não sei, porra. Aí. Não, faz isso não, acho. Não, eu achava que fosse a Sub. Ô, Oxana. Ô, Oxana, tu bagulho estendido aqui, viado. Peraí. O que eu achava que o veículo veio pra sair, não? Os quatro. Pega o estendido aqui, tamo estendido. Vamos pegar o caminhão aqui e virar no mercado pra fazer veículo lá, velho. Bora, 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 rapaziada. Esse daqui não era meu estendido, mas já tá ok. E do ajetral, né, velho? Bora. Bora, caminhão? Bora. E tudo, cara. Só não vale tanque e bug. Sempre é bom verificar. Tô muito na frente, eu já tô aqui. Vamos ver se a gente vier alguém, a gente... Enrola. Alguém lutei aqui? Sim. Mas parece que... É, tá luteado sim. Tá, tá sim. A Aka já saiu, eles tão lá indo drop verde já. Olha aqui, tá aí, meus amores. Aí, ó. Que bonito. Vai de moto, Chota aí? Eu não vou adianti o outro não, viado. Pô, viado, aí tá traulando, hein. Vai no tiro, Peco. Ué, eu não gosto disso aqui, velho. Esse antelope não é muito ruim, velho. É muito ruim, é só um meio de locomoção. Né? O moto é bom demais, velho. Porque a gente já tem que puxar, ó. Carrosinho de 4 aqui, ó. Acho bom a gente pegar esse carro, porque o Sonic tá de FHJ. Yes. É a primeira pessoa, lad. Eu? Eu? É. Aham. O moleque tá se morrendo muito diferente. Tem um mole, né, velho? Vamos ver aqui. Aksane. Tem que sair. Sai, 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 sai. Cai. Acho que eu vou cair também. Eu vou cair. Eu fiquei preso. Fazia, tem que só sair, velho. Só sai, só sai. Tentei dar um pouco. Tentei essa troca. Eu fui pegar esse carro e não deu. Fiquei bugado. Tô correndo, velho. Ó, corre. Sem olhar pra trás. Bota a faca na mão, hein, foda-se. Você acha que... Como é que você me bate na pedra, velho? Poxa, aí, pô. Foi eu. Eu tava viajando no LL, pô. Foi mal. Aliás, só continua a linha reta, pô. Vocês tão virando muito. Facilita pra os caras encostar. Daria uma bazucada. Cara, o negócio é que você tô de sniper, né? Eu tô. Então vem vindo bem pela direita aqui, que essa tag aí não vai dar pra buscar, mas dá pra matar eles lá em cima. A gente pega aquele negócio lá? Tem que pegar o veículo, pô, né? Pra aproximar, pelo menos. Só que foda. Ó, tem um caminhão aí, mas lá na frente eu acho que tem uma motinha pela pista. Tem um carro de quatro, Leo. Tem motinha não. Porque o problema é que o carro vai suportar. Eu prefiro de a pé pegar aquela posição lá da montanha e dar tiro neles. Porque eles vão estar aí quase em cima da tag. Ah, tu me acha. Então vai, então vai. O que é de carro, a posição tá muito ruim, tá ligado? Uhum. Foi em vocês? Mas, não sei. Não passou perto de mim, não. É, eu tô vendo, sei lá. Atira não, atira não. Atira não, atira não. Mano, tem drop, tá ligado? Se eles ficarem lá... É loucura, mas ok. Ele tá em cima da pedra da minha frente. Eles já viram a gente. Tô aqui aí, JH, pela direitinha. Tô com o JH já. Ô, Rochon, você consegue dar um balão, velho. Sai, 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 sai. Isso. Pode descer mais, pode descer mais. Vamos lá, Rochon. Para, para. Não, mata não, mata não. Esqueça a tag dele. Vambora, vambora, vambora. Já não deu pra pegar. Jogar em três é melhor que dois. Uhum, sim. Estão aí, Jataga. Pode morrer não, velho. Nossa. É, pô, é o mesmo time, cara. Não, era do C-13? Ah, agora eu falo que ele também dois, né, velho? Foi isso, Jotaga. Nossa, falaram que tava seguindo o cara, pô. Eu não vi ninguém. O cara tava deitado na moita. Em maior tempão, pegar essa tag dentro do Gaider. Uhum. Ah, agora é melhor pra lá, velho. Aquele é bazuca, né, FHJ, não. Então, dá pra pegar um deitado. Vocês falaram que tinha dois signos aqui fora, né? Ah, mas a gente fazia de quatro, né, Jotaga? É, pois é, Jotaga. Não foi não. Vocês falaram que tinha dois signos aqui, só que tinha dois lá de onde eu passei. Então, não tinha ninguém na tag. Só que vocês meteram o louco aí, não tinha ninguém signos aqui fora, mas... Tem um carro aqui, o Tussana. Ué. Vai pegando aí. Você tá fazendo um negócio bem, bem pra fora agora. De quatro lugares, velho. Mano, é melhor ir de carro, velho. Pega o carro, vai lá pra dentro da safe e vem de lá pra cá, entendeu? Pega esse carro aí, Dodge. Pega esse carro, vai lá pra dentro da safe e vem de lá pra cá, pô. Dá um balão. Pra onde o Ops, ele tá indo? Pronto, ele tá trocando, ele tá trocando. Morre, para deixar de ser trouxa. É, só que assim, vocês precisam ir logo, senão a tag vai acabar, né? A gente pode ir, a extrajudicação aí, que tá ainda, Jotaga. Calma, dois de cada, ó. Dois de cada, Xotaga. Não, eu vou acabar matando alguém, velho. Jotaga, da... Pior que não dá pra saber se é na tag do Jotaga ou não. Não, Jotaga. Tem gente que tem... Sabe o som, Jotaga? Acho que tem o som. É, mais ou menos pra tag do Jotaga mesmo. É, tá aqui mesmo, na minha frente, viado. Não consegue pegar, Axan. O Axan pega o Dodge. Pode ficar de boa. Em relação a nada a tag, pode ficar de boa. Tentou fazer alguma coisinha, velho, ainda não? Axan morreu, o Dodge. Tá. Só sai, Dodge, não vale a pena, não. Tem certeza que morreu dois de cada? Tem. Sim. Só não sei se finalizou, mas que caiu, caiu. Mas agora caiu mais um. Eu vou ficar de boa, Axan. Eu vou ficar, porque tem um carro aqui, depois eu pego. Então, eu vou voltar com o time, pô. É, eu volto, eu volto. Hum, Daxan, é boa, cara. Então, a gente tem o quê? Eu tô encostando aqui, pô. Eles já saíram de novo, tá vendo? Comiu, 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 Dodge. Onde vai, gente? Dois pelas saindo pela esquerda aqui, velho. Eles só vão sair, eles vão puxar safe. Puxa esse carro aí rápido, vocês vão morrer pro gás aí. Puxa carro, puxa carro. Dá pra cair aonde? Crash? Você acha bom, Oscar? Dá pra cair aqui, pô. Dá não? Não, muito longe, muito longe. Tem certeza, viado? Ah, cara, viado. Então, é que é um pouquinho, um pouquinho só de safe pra pegar o... Pega o snow, pega o snow, pega o snow aqui, ó. Pega o snow aqui, ó. Pega o snow aqui, vai lá, viado. O snow vale mais a pena. Tu viu onde foi que o Axan mata o último? Pega o snow, viado, viado. Pega o carro, ele leva ele lá só, né? No teu loot, no teu loot. Vai no teu loot, tá lá, tá todos os loot, velho. Lá tu vai ver todo mundo. A gente tem que ficar junto, ô. Tão atirando no carro do JH, pô. É, pois é. É melhor os que eles irem pra lá, mano. Você monta aí na frente, o loiro do cara. Não tem os loot, JH. Tem uns três loot depois, tipo... Aí, JH, para, para. Ele falou meu loot aqui, pô. Não, beleza, beleza. Não, é que o loot lá que eu tinha pegado, eu peguei todos os modos, já. Deu bom, deu bom, deu bom. Pô, voltamos pro jogo. Certo, seu otário. É, muita burrice, velho. Puta que pariu. Bem feito. É, o papai, né? Essa trocação foi aqui em cima, tá louco, Sonic. Eu vi, eu vi. Por isso que eu falei, mano. Tem drop-in-vindo. Se o cara ficar lá... Parece ser a C13, eu acho. Eu acho que eu consigo matar. Vai, vem pra mim, Sonic. Peraí, peraí, peraí. Pô, já dá uma... Dá uma acalmada aí. Não, relaxa. Não, a gente já tá... Eles tão bem de boa, ô... Ô, o JH. Foca em foca e puxa você aí, rapaziada. 20 segundos. Esquece aí, esquece aí. Que se agora vocês tancarem a gás, vai foder muito. Finaliza, finaliza, Dodge. Agora puxa a safe, pô. Puxa a safe, sai daí, sai daí. Esquece, esquece. Qual a acção, né, né? Aqui pela esquerda, ô, já tá lá. Tô puxado, já rocha. Ó, Dodge, dá uma escalpadinha, vê se você pega alguém no chão. Não, não tem meu chão, não. Tem meu chão, não, velho. Só sai, só sai. O acção não tá de motinho, velho. Pegar a moto? Ele deixou a motinho, é bom. A safe tá longe. Eles tão indo pra aí, eles tão indo pra aí, da direção de vocês. Só corre, só corre. Deixa o Dodge. Ah, vai pegar o Dodge? Beleza. Beleza, vem. Não, é hora, é melhor. Deixa, deixa, deixa o Baxaner no chão, por causa do ninja. Eu tô tendo que sair, ótimo. Não, 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 não. Só falou. Só passa, só passa. Deixa ele se matar aí dentro. Já pode parar, viado, pra gente ir junto. É, ele tá de boa, tá de boa. Vai parar, vai parar. Tenta escopar os caras lá, velho, saindo. Olha só, vocês tão bem de cura aí? Sim. Aham. Eu só não tenho o mesmo edge na MPV, eu tô de AK. Não consegui pegar lá nada, não. Eles tão vindo pra cá. Pela esquerda do Antilop, ele. Pegar mais um pouco assim. Tem um, tem um, não é ponto de gelo, velho, não morou. Nossa, o Jogaragá tomou muito. Cuidado, cuidado. Não, ele dá, cara. Ele é no 21. Esses caras tão full drop, velho. É melhor sair. Sai, sai, sai. Senão eles vão engolir vocês aí. Esse jogo aqui, eu acho que vale mais a pena a gente só... É, isso. Justamente. E daqui a pouco vai vir mais um drop, velho. Se vocês focar nesse outro jogo que tá vindo agora... Tem cara na frente de você, velho. Aí, ó. Eu tô vendo, tô vendo. Vocês pegam, mas ele tá com... Deu maneiro de esse tempo. Dá pra avançar pra aquilo... Dá, dá. Os caras das costas que vão engolir a gente, velho. Assim, a gente fica aqui. Pode ir, pode ir. O D1, o cara sai. Tá pegando full negativo aqui. Olha o pessoal morrendo do gás. O Dodd, avisa quando você soltar a bolsinha, viado. É o costume, mas tá de boa. Onde o Axon ainda tá, tá de boa, velho. Eu ouvi um barulho de... Não sei lá que barulho foi esse. Mano, eu tô tendo uma trocação aqui na direita. Eu vou escopar lá, viado. Pera aí, vamos voltar com a outra. O pior aqui é bem na negativa. É bem na negativa, velho. Não faço nada aqui. Ó, aquela... Aí atrás, aí atrás. Você consegue? Eu gosto de vocês, velho. Da onde vocês vieram. É muito aberto ali. Dá pra pegar, velho. É, tu consegue? De boa, o Dodd. Em cima, em cima, o Dodd. Em cima, tem uns caras deitados já. Não. Em cima é onde você tava mirando. Tem não, velho. Tem dois aqui embaixo, já. Daqui a esquerda. Da nossa esquerda, aqui, Sany. Tomei um de DLQ. O Dodd tá morto. De lado. Tomei um de DLQ, Sany. É a sniper. Beleza. Aqui a posição tá horrível. Tá, dá. Puxa o safe. É o safe também. Tá melhor, gente. Puxa, tá melhor. Todo mundo sai. Tá de boa. Véi, foca naquelas casas lá embaixo, lá, ó. Vai ter muita gente pra esse lado aí, pô. Foca lá onde tá o drop verde lá. Pode ir, pode ir, todo mundo. Cuidado que na esquerda de você tinha visto alguma coisa de sniper aí, velho. Tem que andar junto, velho. Aí, ó. Tá muito separado. Tem que me ajudar, viado. Cês tão de novo. Tem gente, viado. Eu dei dano o suficiente pra tu vir. Eu acho que eu moquei já, só me lavar. Tem que tacar mais. Não, tá de boa, tá de boa. Tem gente, tem gente coxando aí. LDM, LDM. Tá, então... Sanduíche. Seus pedras não é safe. Seus pedras não é safe. Ó, eles vão trocar o da esquerda aí, ó. Vão trocar. É dois squad. Cês vão sanduíchar, pô. O JTG já tá fazendo trap. Tá aqui, por quê? Tem gente aqui. Fica o JTG já na esquerda. Já vem tudo, né? Vem tudo, ó. Ele tá bom. Ele tem trap, viu? Usa o JTG. Eu vejo que eu tô me curando um pouco. Rápido, ok. Chutou, JTG? Tá reclamando pra chutar, gente. Aí, tá de boa, velho. Trap deles. Encosta nessa negativazinha de JTG, tá? Encosta aí, encosta aí. Encosta aí, JTG. Tá bom lá, tá bom lá. Tá bom lá, as traps aí. Tô subindo na casa. Subindo na casa. Tá em cima, nas pedras, lá. Manda a trocação. Tô subindo, vão subindo. Vão subindo, vão subindo. Vai, vai, vai. Só o B, vem. Só o B, vem. Vai, vai, vai. Só vai. Vamos pegar só o resto aí, velho. Vai, vai. Pode ir mais seco. Pode ir mais seco, pô. Tão tudo cagado. Ele vem de sniper, ele vem de sniper, tá? Um cara que é abdão. Tá, trabalho negativo. Um deve ter mais com ele. Trabalho negativozinho, hein, pra JTG. Eu tô de novo, JTG. Tem um da NBR. Entendeu? Tem um da NBR. Tem um da NBR. Tem um na pera, hein. Engole, engole, engole. Tá minhado, tá minhado, JTG. Doi, tem um na pera, hein. Tem um cara, velho. Mano, eu escutei. JTG, vai, vai, vai. Você não finalizou lá, não, né, dói? Ó, você tem que puxar, tem que puxar pra lá, velho. É agora, pela esquerda. É agora, é agora. Deixa eu pegar a cimentelha aqui, ó, tá bom? Bora, bora, bora. Eu tô até de novo, velho. Vou coxar nessa pedra aqui, viado. Encoxa, encosta. Essa pedra tá GG, velho. JTG, você tem que encostar negativazinho e trabalhar a trap. Eu tô de novo, eu tô de novo, tá, ó, dói? Abala a trap em cima da OJH. Boa. Caralho. Quebra, curioso. Pra nada. Eu tô saindo, tô saindo. Bora, bora, bora. É pra segurar aí, segura aí, velho. Não tem muito correio, não. Tanto agafar a step sem seguro. Eu tô me curando na pedaça aqui. Eu tô saindo que tem a pedaça aqui. Vou pegar, vou pegar safe, vou pegar. Vocês tem. Boa. Dois times, dois times. Três contra quatro. Vai, vai, vai. Aqui, querido, já tem. Já tem dera, já tem dera. Boa. É em cima, é em cima. Eu tentei dar tiro, não consegui. Desceu um, volta e se volta e se meto. Dois times, um. É vocês, é vocês. Deixa eu não chove, deixa eu não chove. Agora, agora. Tá com escudo? Um, ótimo, ótimo, ótimo. Uma, ótimo. Ótimo, é isso. Ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo.